Pode soltar o som Todos perfilados, mas calma, não é pra Champions League, a competição aqui é o gol cidadão E também tem torcida animada Das mãos do produtor o sorteio das semifinais A escola Assis Chateaubriand enfrenta a escola Saturnino de Brito Disputa acirrada Duas rodadas empatadas Até a escola Saturnino de Brito se garantir na final No outro mata-mata a escola Pedro Augusto contra a escola Santa Ana 3x2 decidido na última cobrança A grande final Escola Saturnino de Brito contra a escola Santa Ana As duas melhores para mais uma rodada dramática de pênalti No meio dos meninos, cabe a Sâmara defender E depois decretar a vitória para a escola Santa Ana Entrenou, batalhou para chegar aqui e ser campeão Eu não imaginava que ia ganhar nem que ia chegar nem na final E a gente conseguiu, com fé conseguiu Música 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 Legenda por Sônia Ruberti